Música Humberto Campos vai conhecer Chico Xavier depois que desencarna, né? Que fala assim com ele, então você é o menino do Parnaso? É, o menino do Parnaso. Agora, tem uma observação muito interessante feita pelo Ranieri. Nesta época, para qualificar mais o fenômeno, eles diminuíam o Chico. Para dar mais autenticidade ao fenômeno, dizia que o Chico era uma pessoa ignorante, iletrada. Ao contrário, partindo da tese de que mediunidade é parceria, Chico Xavier também foi coautentado. Ele teve cinco anos de formação acadêmica, mas já trouxe uma bagagem... Bagagem milenar, significativa. É a prova da reencarnação. Da reencarnação, porque como é que caberia tanta coisa na cabeça daquele menino? Se não estivesse na mente dele essa sabedoria, os Espíritos não teriam condição de escrever. Um poeta, né? Senão os poetas não conseguiriam se manifestar. Nem poetas, nem rosadores. Vocês devem ter um registro bem interessante, né? Em Leopoldina, cidade mineira, onde está enterrado Augusto dos Anjos, é o túmulo mais simples que tem, segundo a história, mais simples naquele cemitério. Augusto dos Anjos quis que colocasse apenas isso. Aqui já diz o poeta Augusto dos Anjos, só uma pedra de cimento. E o Chico quis, depois de tudo isso, e várias vezes foi lá visitar o túmulo. Isso é um registro muito interessante disso. Aliás, isso era uma coisa que a minha primeira sogra dizia. De Augusto dos Anjos. E ela era muito católica, a mãe do Vivaldo, da Eliana, né? Dona Lourdes, Maria de Lourdes Borges Cunha. E ela, quando estava lá hospedada com a Chico em Uberaba, o Chico convidava ela de tarde para ir visitar o cemitério. Só que ela morria de medo do cemitério. Então, ela acompanhava o Chico só até na entrada do cemitério, na porta. E depois ela contava, às vezes o Chico me contava também, que ele ia fazer as orações nos túmulos das pessoas e ver os espíritos que estavam ali, consolá-los, né? Inclusive, um caso que ele me contou muito interessante, que era um fazendeiro de Uberaba que tinha se suicidado. Ele era muito rico e perdeu os recursos e acabou dando um tiro no peito. E o Chico sentiu muito, porque embora não fosse do seu relacionamento espírita, ele não tinha religião, mas ele colaborava com algum dinheiro para a caridade. Então, o Chico tinha muita gratidão com ele. E vai no cemitério orar no túmulo do rapaz. Segundo o Chico, tinha pouco mais de 40 anos. E vê o espírito do rapaz ali e começa a conversar com ele. E o espírito fala com o Chico assim, Ô Chico, eu fui rico na Terra. Só que agora eu cheguei na seguinte conclusão. E o Chico vai me dizer que é a maior lição que ele recebeu de um morto. Vocês espíritas é que são os maiores milionários da Terra. Porque vocês têm um acesso a uma informação que a maioria das pessoas não tem. Que é a continuidade da vida, a mediunidade. Que nós não podemos desesperar porque a vida continua. Que nós temos a proteção divina. Eu só vim aprender isso muito tarde. Que nós temos o amor que nunca precisamos esconder. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto